Romanos 5, versículo 8, a palavra do Deus nos fala Mas Deus prova o seu amor para conosco Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores Então essa é a maior prova de amor de Deus pela nossa vida É que Ele enviou o Seu Filho para morrer pelos nossos pecados E esse amor que Deus tem é por todos E esse mesmo amor nós também precisamos sentir por todas as pessoas Não devemos ter acepção de pessoas para amar Então todas as pessoas elas precisam ser amadas, elas precisam ser cuidadas Então hoje nós precisamos amar porque Cristo hoje está na nossa vida O Espírito Santo do amor está sobre a nossa vida e nos ajuda a amar a todos Então que esse amor ele possa estar na nossa vida Para que nós possamos amar todas as pessoas Amém?